A gente fala agora sobre o caso da deputada federal, Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, que acusa o também deputado federal, Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, de assédio. O caso ocorreu depois do encerramento da audiência da Comissão de Segurança Pública da Câmara, que tinha recebido o ministro Flávio Dino. Teve muito tumulto. Vamos ver a cena? Vamos então à manifestação da deputada e do deputado, a começar por ela. Nas redes sociais, Júlia Zanatta escreveu o seguinte. Nunca dei liberdade para esse deputado e nem sabia qual era o nome dele, mas ele se sentiu livre para chegar por trás de mim. A sorte que alguém pegou a cena absurda. Deputado do Partido Comunista do Brasil, do Estado do Maranhão, Márcio Gerri. A assessoria da deputada disse ainda que ela já se reuniu com os deputados do PL, recebeu solidariedade e o partido vai representar o deputado do PCdoB na Comissão de Ética. E aí temos o deputado Márcio Gerri, também foi às redes sociais e falou sobre esse episódio. Ele escreveu o seguinte. As imagens desmascaram o absurdo da acusação da deputada bolsonarista, Júlia Zanatta. Apelei a ela ali, em meio a um tumulto, que respeitasse a deputada Lídia Sidamatta, que tem 40 anos de história nesta casa. A liderança do PCdoB divulgou nota afirmando que repudia a forma como o deputado foi atingido por uma fake news, envolvendo uma imagem descontextualizada para acusá-lo de assediar uma deputada. Ainda, segundo a nota, trata-se de uma acusação leviana, promovida por aqueles que marcam a sua atuação política pela construção de inverdades. Gustavo Uribe. Fato é, Gustavo Uribe, que o caso já foi politizado. Sempre. O que acontece na Câmara dos Deputados e nas comissões temáticas ultimamente são sempre politizados. A questão é que, neste caso, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. De um lado, Gerri tentou fazer uma provocação. Pelas imagens, pelo menos, eu não considero que tenha havido um assédio sexual. Mas ele não poderia ter agido daquela maneira, se aproximando da parlamentar daquela forma, ainda mais com ela de costas. Por outro lado, ao mesmo tempo, nós temos também o PL tentando polemizar o caso, justamente porque nós tivemos, recentemente, nomes do partido que foram levados à comissão de ética. Então, é uma tentativa de você ter narrativas que sejam equilibradas. Um lado acusando o outro para diminuir o peso das acusações. Mas, realmente, as imagens mostram que Gerri teria todo o direito de argumentar contra a deputada Zanatta. Mas não daquela maneira. Ele errou no modo, e errou no modo de um país onde o machismo é estrutural. Onde nós temos um número de parlamentares mulheres no Congresso Nacional que não corresponde à realidade brasileira. Onde nós temos o feminicídio, que aumentou muito, e a violência doméstica durante a pandemia do coronavírus. Então, caberia aos parlamentares darem exemplo. A parlamentar era como ele, ele poderia ter argumentado com ela cara a cara, sem ter se aproximado daquela maneira ofensiva. Então, fica o aprendizado para o parlamentar, que quando ele tiver uma discussão com uma mulher, ele não precisa fazer esse tipo de approach, esse tipo de aproximação, porque, sim, é machista.